Bem senhoras e senhores, boa tarde mais uma vez a todos aqui presentes. Vamos dar seguimento na nossa programação. Iniciaremos nossas palestras nesta sexta edição da Goiás Genética, falando sobre as perspectivas do setor agropecuário. Trouxemos o presidente do sistema FAEG-SENAR e vice-presidente da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, José Mário Schreiner. Ele que é empresário, produtor oral e membro do Conselho do SEBRAE Goiás. Boa tarde, boa tarde pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Que galera animada, hein? Que galera animada. Vocês já pensaram, dia 7 de setembro, às 14h e um pouco atrasado, como todo brasileiro, né, 14h20, ministrar uma fala aqui sobre perspectivas do agronegócio não é tarefa fácil, né? E o mais importante que isso é fazer com que a plateia não durma tanto. Proibido roncar. Dá uma cochilada, pode. Mas, gente, olha, eu quero cumprimentar a todos vocês, agradecer por essa oportunidade. Cumprimentar o Wagner Miranda, nosso presidente da GCZ, a Ana, o Marco Pedrosa, que articulou e, com a ajuda de todos, está organizando esse evento. Eu quero cumprimentar o agronegócio, mas, de primeira mão já, muito feliz de poder estar aqui com vocês. E tentar falar um pouco sobre a perspectiva do agronegócio. Mas, antes disso, eu vou aqui falar um pouco sobre o dia de hoje, que é o hino da independência, que é a independência do Brasil. Quem aí, é claro que os produtores que estão aí, sem dúvida nenhuma, aprenderam bastante na escola. Mas, quem aí de vocês, dos mais jovens, quem sabe cantar o hino da independência do Brasil? Vamos ver. Vamos ver. Os acadêmicos, os acadêmicos. Eu, mais tarde, depois do decorrer da fala, eu vou falar, mas, talvez, esse, minha gente, seja um dos principais problemas do Brasil. Nós vivemos no maior, no melhor país do mundo, mas, nos falta uma coisa, ser brasileiros de fato. E, infelizmente, nos últimos anos do Brasil, isso se aprofundou de uma forma muito grande, aonde tentaram dividir o nosso país em dois. O verde e amarelo, que é a nossa cor natural, deixando de lado o verde e amarelo, e querendo achar que nós somos um país vermelho. E nós não somos. Nós somos um país verde e amarelo, e nós temos que ter orgulho do nosso país. Um país maravilhoso, um país abençoado por Deus, um país de gente do trabalho, gente honrada, que foi povoado por, praticamente, todos os habitantes de todas as partes do mundo. E isso que nos faz diferente. Então, eu quero abordar muito esse assunto, porque esse assunto é que vai permear nos próximos anos, para mostrar que país que nós queremos. Quais as nossas potencialidades? Qual é o nosso papel perante o mundo? Nós queremos sempre ser um país em desenvolvimento, um país que é meio pobre, mas não sabe se é, um país que é conhecido pelo seu samba, que é muito bom, um país que tem, tinha o futebol, e ontem parece que essa semana deu uma melhoradinha, mas piorou muito, ou é um país que nós temos orgulho de dizer, A agropecuária, o agropecuário, é o orgulho nacional, é o orgulho porque nós fazemos o melhor agropecuário do mundo. Então, minha gente, eu quero começar a fala chamando a atenção para esses detalhes, porque eles vão ser... O hino é depois, gente. Mas, é porque isso vai nortear para onde nós vamos caminhar. Não é verdade? Na nossa época, que nós estudávamos, nós tínhamos matérias como educação moral e cívica, ou SPB, que nos davam esses ensinamentos. Hoje, qual é a criança que sabe cantar o hino da bandeira? Qual é a criança do Brasil que aprendeu a cantar o hino da bandeira? Por que isso? Você vai nos Estados Unidos, todas as casas têm orgulho de ter uma bandeirinha nos Estados Unidos em cima. E nós temos um ditado, se é bom para nós, é bom para a América. Se é bom para os americanos, é bom para a América. E por que que no Brasil não é assim, minha gente? Por que que no Brasil foi criado preconceitos em relação principalmente ao setor agropecuário? Como desmatador, como escravagista, como se o produtor for caloteiro? Então, é essa a missão que vocês vão ter, principalmente vocês acadêmicos. Não estou falando aqui os produtores, estou falando vocês que vão fazer parte desse futuro promissor que nós temos. Mas para isso, nós temos que introjetar, incorporar alguma coisa a mais. Ok? Então, eu vou aqui fazer uma autoapresentação muito rápida. Sou o Zé Amaro, presidente da Federação da Agricultura. Nascido em uma família muito humilde lá em Santa Catarina. Meu pai teve sete filhos. Eu não sou filho, não nasci em hospital, não nasci em maternidade. Eu sou filho de parteira, para vocês terem uma ideia. Então, se vocês acharem, muitas pessoas acham ruim da gente estar aqui, tem que culpar a onça que não comeu o cavalo que estava levando para a parteira para fazer o parto. E sair de casa muito cedo. Meu pai teve sete filhos, sair de casa com nove anos de idade. Não para ir para o mundo, não para ir para a malandragem, mas sim para poder estudar. E, aos nove anos de idade, eu tive que arrumar meu primeiro emprego. Um emprego muito qualificado. Eu fui lavador de pratos, para ganhar a boia e ganhar o poço. E, graças a Deus, as coisas foram se encaminhando. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar a Deus e aos meus pais. E, assim, foi com os outros seis irmãos meus. Todos tiveram dificuldades, mas todos eles estudaram. E, aí, eu já vou fazer uma analogia com os dias de hoje. Vocês já pensaram no mundo de hoje que nós vivemos? Sete meninos criados na roça. Saí de casa para estudar com nove anos de idade. Ir para uma cidade pequena de 25, 30 mil habitantes. Soltos do mundo, as meninas iam morar nas casas da tia, morar de favor, era assim que funcionava. Os meninos tinham duas opções. Ou iam agarrar o serviço e estudar, ou iam para o seminário. Eu tentei o seminário oito dias, não deu certo. Os padres viraram para mim e olham, não vai dar certo. Caça outro rumo que para padre você não vai servir. Aí, tive que ir para a cidade e lá estudamos. E agradeço muito a Deus por essas oportunidades. Eu pergunto, de sete filhos de roceiro, João Cá, que saí hoje e ia para o mundo. Quantos vocês acham que ia sobreviver nesse mundo que nós vivemos hoje? Não sei. O mundo da droga, o mundo da perdição, o mundo que nós estamos vivendo. O mundo em qual o Brasil é parceiro da Bolívia. Era, tomara que não seja mais, um país que vive da cultura da cocaína, a exportar esse produto para o Brasil, acabar com as nossas crianças, com os nossos jovens. E o Brasil, de braços cruzados, estava até poucos dias atrás, assistindo tudo isso passivamente. Eu, se eu fosse presidente do Brasil, ia fazer uma coisa muito simples. Ia romper relações diplomáticas com Venezuela, com Bolívia, com Equador. Eles que se virem para lá, eles querem ser de esquerda e plantador de cocaína, vai ser para lá. Aqui no Brasil, não. Nós não produzimos esse tipo de produto aqui. Então, por que eles têm que vir aqui? Por que esses produtos têm que vir aqui para acabar com a nossa juventude, com a nossa infância, com as nossas crianças, que são o futuro do nosso país? Eu acredito que tem algumas coisas no Brasil que nós temos que começar a falar de uma forma mais direta. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Bom, então, passada essa fase, eu vim para Goiás com 18 anos de idade. Lá para Mineiros, 18 anos de idade. Comecei a minha vida aqui vendendo adubo, calcário, mexendo com a terra. E, graças a Deus, eu tenho uma gratidão muito grande por Goiás, principalmente pela gente do estado de Goiás. Pela acolhida, pela forma como eu sempre fui recebido aqui no estado. E aqui eu tive as oportunidades da vida, nesse estado maravilhoso. Que não acolheu só a mim, mas acolheu a milhares e milhões de pessoas que vieram de fora e que aqui tiveram oportunidades na sua vida. Comecei na agricultura também, lá em Mineiros. E depois, pude ser, servir o estado como secretário da agricultura, como presidente da EMATER. E hoje, presidente da FAEG. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por Goiás. Pela gente do estado de Goiás. Foi o estado, foi as pessoas de Goiás que me deram a oportunidade. Eu não sei quase nada, mas se eu sou alguma coisinha hoje, eu devo a Deus, a meus pais e ao querido estado de Goiás. Eu devo isso. Devo muita gratidão ao estado. Pois bem, passado o falar disso tudo, vamos falar um pouquinho da perspectiva do setor agropecuário. Aqui nós temos gente muito graduada, que poderia até estar falando com mais conhecimento e com mais profundidade do que eu. Mas me foi incumbida essa tarefa pelo Wagner, a quem eu agradeço muito. E vamos aqui tentar ver um cenário do setor agropecuário. Vamos começar lá pela China, vamos começar hoje pelas oportunidades que o Brasil tem. A China, nós sabemos disso, nós estamos recebendo na sexta-feira agora o governador de Heibei, que é a principal província da China, é onde se localiza a capital Beijing. Nós estaremos recebendo eles aqui com várias empresas chinesas, para nós tratarmos de comércio bilateral. Brasil, Goiás, China. E nós sabemos que a China é um país que tem se transformado muito nos últimos anos. A China, ela tem levado a sua população, a sua população tem ocupado muito as cidades. E eles deixando o meio rural, por exemplo, na China tinha 70% morando na roça e 30% na cidade. 70% na roça e 30% na cidade. Hoje fala-se em torno de meio a meio. Lá foram construídas cidades para acolher o pessoal do meio rural. E quando essas famílias, essas pessoas deixam o meio rural e vão para a cidade, eles precisam do quê? Eles deixam de produzir e passam a ser consumidores. Então, é um movimento muito interessante que a China viveu e vive ainda. A China perde alguns mil hectares por ano de terras que se inviabilizam para a agricultura, ocupadas por pó, enfim. Ela vive um processo muito grande. Já foram 300 milhões de chineses que mudaram para as cidades. E espera-se que mais chineses ocupem as cidades. E a China tem um problema muito sério. A China, ela tem os seus recursos naturais finitos. Seguindo, vocês ouvem por aí algumas críticas. Ah, o Brasil é fornecedor de commodities. Exporta milho, exporta soja, exporta aço. Mas, principalmente, na nossa área, milho e soja. Olha, mas nós somos bons na produção de milho e soja, nós vamos exportar milho e soja. Só que nós temos que prestar atenção para o que vai ocorrer. Porque, se nós exportamos milho e soja para a produção do quê? Para a produção de carne. Para a produção de aves, suínos, bovinos. E com os recursos naturais limitados na China, é uma questão de tempo para nós começarmos a exportar também produtos elaborados. Transformar proteínas vegetais em animais no Brasil e exportar para a China também. Então, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que a China passará a ser também um grande importador de carnes do Brasil e de outros produtos. Vou dar um exemplo para essa semana. Michel Temer esteve lá, o nosso presidente, alguns ministros da agricultura. E lá, hoje, naquele comércio que existe ali por Taiwan, entra um monte de ossos bovinos. Sabe a quanto é vendido o osso bovino lá? Vale. 700 dólares a tonelada. 700 dólares. O osso, o osso da perna mesmo, aquele fêmur. 700 dólares a tonelada. Você sabe por quanto é vendido no Brasil para transformação em farinha de osso? 200 dólares. Não sei se vocês viram. Você viu, Toninho? Então, olha a oportunidade que nós temos. Nós temos que aprimorar o nosso comércio internacional. As nossas oportunidades são ímpares. E para isso, eu quero chamar a atenção de vocês. Outro ponto importante que nós temos que analisar. Um país que vem se envolvendo muito. Índia. Nós não sabemos exatamente a população da Índia. A China, fala-se um bilhão e meio. A Índia, um e duzentos, um e quatrocentos bilhões de indianos. Que é um país que passa a ser também um grande consumidor. Porque o que acontece? Todas essas populações, esses países, estão se desenvolvendo. A partir do momento que se desenvolve a renda das famílias. A partir do momento que o país passa a se desenvolver. Qual é o primeiro item que eles vão consumir? O que vai aumentar? O camarada comia só arroz e feijão. Passou a ganhar um pouquinho mais e vai comer o quê? Vai comer carne. Ganhou um pouquinho mais e vai fazer o quê? Comprar uma roupa feita. Ganhou um pouquinho mais e vai comprar o quê? Uma butina. Ganhou um pouquinho mais e vai comprar o quê? Um carro. É assim que funciona. Então, portanto, nós temos que estar atentos a esses movimentos. Eu vou mostrar um quadro aqui, daqui um pouco. Onde a gente tem a percepção exata desse processo que o mundo todo vive. Principalmente os países de desenvolvimento. A Índia, por exemplo. Vocês sabem que o boi lá é sagrado. O boi na Índia é um animal sagrado. Ele não é consumido. Só toma o leite. Mas, pasmem os senhores e as senhoras. Os indianos estão começando a comer carne de boi escondida. Depois eles vão lá rezar para o Deus hindu deles. Dá uma perdoadinha. E estão achando bom comer carne de boi. Mesmo cometendo um pecado. Então, para vocês verem como que muda o processo. Isso não quer dizer que toda a Índia vai consumir carne bovina. Não é toda a Índia. Não é todos os indianos. Mas, parte deles estão se convertendo a consumidores de carne bovina. Nós temos que ficar atentos a essa situação. A África. Por que a África não compra mais produtos? Porque não tem dinheiro. Mas, sabe que vai ser assim eternamente? Não. Não. O mundo está se desenvolvendo. Então, nós temos que ficar atentos a esses países. Às vezes, a gente fica olhando. Ah, a Europa é um grande parceiro do Brasil. Mais de 20% de tudo que a Europa compra vem do Brasil. Mas, a Europa é um país estável. A Europa não cresce as suas populações. A renda na Europa, ela é uma renda equilibrada. É uma renda já em uma fase horizontal. Diferente de outros países que cresce a população e cresce em renda. E é aí que estão as grandes oportunidades que nós temos. Mas, nós não podemos deixar de lado a Europa. Não podemos deixar de lado esses players, esses países. Mas, nós temos que ficar atentos, sobretudo, dos países que têm potencial. Têm potencial enorme. Bom, vamos vir de lá para cá. Vamos deixar um pouco essa conjuntura internacional e vamos pular aqui para o nosso país. Falar um pouco do Brasil. Desse nosso querido e amado Brasil. E aí nós vemos que áreas do Brasil são extremamente competentes. E áreas do Brasil que são extremamente incompetentes, ineficientes. Essa é uma verdade. Temos os nossos problemas internos. Temos os nossos problemas de logística, de infraestrutura. E eu, particularmente, tenho uma grande tristeza quando eu penso que nós passamos as melhores fases. 2002, 2003, 2005, até a crise mundial em 2008. Que até hoje, bota que culpa na crise internacional. Mas, nesse período de 2002, 2008, não fizemos nada mais no Brasil do que farra. O setor público no Brasil brincou nesses anos onde nós poderíamos ter feito o dever de casa. Poderíamos ter duplicado as nossas rodovias. Poderíamos ter terminado as nossas ferrovias. Por exemplo, a Norte Sul. A Norte Sul, a gente só vê ele escândalos policiais. Foi mais uma turma presa porque roubou na Norte Sul. Foi mais não sei o que, não sei o que. Há 30 anos que se fala na Norte Sul. 30 anos, gente. Lá na China, eles fizeram uma ferrovia. De Pequim a Xangai, com mais ou menos a mesma extensão da Norte Sul. 1.300 quilômetros. Mais ou menos. Sabe em quanto tempo? Chuta aí. Quanto tempo vocês acham que eles demoraram para construir a mesma ferrovia? E não era de um trilho só, não. Era de dois trilhos. Um trilho que ia e outro trilho que voltava. 32 meses. E aqui se vão 32 anos. Então, é isso que tem acabado com o nosso país. Os nossos portos, nós precisamos dobrar a capacidade portuária do Brasil. Em cinco anos. Tanto para sólidos, como para containers. Então, é esse que é o tempo que nós perdemos. Hidrovias. Nós tínhamos uma hidrovia que funcionava razoavelmente bem. Que é aqui em São Simão, pederneiras. E aí, de repente, baixaram o lago no nível tal, para vender energia à vista. Vender energia à vista. E as barquinhas não passaram mais. Então, esse é o problema crônico que nós vivemos no Brasil. Infraestrutura. Falta de nós estruturarmos um país, preparando ele, não para o futuro somente, mas para o presente. Então, de um lado, nós temos a agricultura e a pecuária mais desenvolvida do mundo. Brasileira. Que foi desenvolvida por pesquisadores e cientistas brasileiros. Um João K. da Embrapa. Aqui eu quero referenciar a Embrapa. Nós temos um marco histórico no Brasil. O Brasil é um antes da Embrapa e é outro depois da Embrapa. O Brasil, até a década de 70, nós importávamos comida, minha gente. Importávamos carne contaminada de Chernobyl, leite em pó vencido da Europa, arroz ardido de Taiwan, do Vietnã. Compravamos feijão do México. O feijão no Brasil era um negócio tão interessante. Eu não sou dessa época, o Wagner é. De 70, o feijão a gente comprava, botava ele no fogo de manhã, do fogo, de meio dia. Se você pegasse, botasse ele no estilingue, acertasse na cabeça do mundo e machucava. Com quatro horas de fogo. Não era assim, Toninho? E hoje não. Hoje nós temos, o país deixou de ser um país importador de alimentos, para se tornar o segundo, o primeiro maior player do mundo na produção. Graças a quem? Graças a ciência, graças a pesquisa, graças a inovação, graças a Embrapa, graças a todos aqueles que se envolveram e se envolvem até hoje com isso. E graças ao produtor rural do Brasil, que incorporou essas tecnologias. De nada adiantaria nós termos isso tudo, se o produtor rural não acreditasse. Se o pecuarista não acreditasse. Mas o pecuarista e o produtor brasileiro acreditaram, porque eles são os mais eficientes do mundo, dentro da porteira, minha gente. João Carro, com quantos anos nós abatimos um boi há 40 anos atrás? Quatro a cinco. Quatro a cinco. E hoje? Três no máximo. Um e meio, dois anos. Um e meio, dois anos. Pesquisador da Embrapa. Não é Zé Mário o conversador, não. O soja, nós produzimos o quê? Vinte e cinco, trinta sacos. Vinte sacos, nós começamos. Vinte sacos. Setenta hoje. Já temos, já temos, de seis mil. De seis mil quilos. Cem sacos. Milho nós produzimos quanto? Cinquenta? Cinquenta. Hoje quanto? Já temos aí, com oito, nove, ali, podemos checar. Doze. Duzentos sacos. Cinquenta para duzentos. Escutaram bem? Cinco vezes. Quatro vezes. A vaca de leite, nossa, a média era dois, três litros. A vaquinha do cerrado brasileiro. Não é, Tolinho? Hoje, vinte. Não estou dizendo top. Vaquinha a pasto. Vinte, dez vezes. Agora vocês me arrumem. Qualquer setor. Qualquer setor da economia brasileira, o mundial que evoluiu tanto em tão poucos anos. Trinta anos no espaço e tempo é nada. É nada. É nada. Qual é o setor da economia brasileira e mundial que evoluiu tanto. Vamos para o outro. A NASA. O que a NASA evoluiu nos últimos trinta, quarenta anos? Trinta, quarenta anos atrás? O homem tinha ido para a Lua. Depois da Lua, ele não foi para lugar nenhum mais. Não foi para lugar nenhum mais. Toro. Verdade ou não é verdade? Foi para a Lua, voltou a Apolo 11 e depois disso nunca mais foi para lá nenhum. E a produção brasileira cresceu quatro, cinco, seis, dez vezes. Enquanto estava todo mundo, produtor e a pesquisa, ciência brasileira avançando, 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 dando um show de bola. Mais importante que isso, ocupando o mesmo espaço físico, o mesmo hectare, eu vou mostrar aqui para vocês. Os mesmos recursos naturais, que a chuva que molhava, um hectare que produzia tanto, é a mesma que molha hoje. Os mesmos recursos naturais e dando um show de bola. Dando um show de bola. Bom, mas vamos falar de futuro. O OCDE diz, os órgãos mundiais falam que a população mundial vai saindo sete, duzentos, sete, trezentos, para nove bilhões de irmãos mundiais, mais de pessoas na terra, até 2050. Ponto. Vai crescer menos de 30%. A demanda mundial por alimentos, nesse mesmo espaço, vai crescer mais de 50%. A população cresce 30% e a demanda mundial 50%. É claro por quê? Lembra o que eu falei? As populações vão melhorando de renda, vão comendo mais, vão se alimentando mais. Mais que isso. Aí o OCDE diz assim, desses 50%, tem um país chamado no mundo, que vai ser responsável pela metade disso. Por 50% e 50%. Não é que eles 30% do 30% do 30%, desse jeito que vocês viram na televisão. 50%. Você se engarra, né? Sacanagem. 50% que vai aumentar a demanda mundial, 50% vai ter que vir num país chamado Brasil. E que por acaso nós todos vivemos aqui. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então, gente, nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento adequado. O que nós precisamos é bater no peito e falar assim, somos brasileiros, somos competentes. E nós vamos fazer esse país, um grande país que nós todos queremos. Passa aí, por favor. E por que eu falo isso? Olha aqui a demanda, as áreas disponíveis no mundo. Na América do Norte, nós temos 4 milhões de hectares agricultáveis para ser explorados. Na Europa, nós temos aí 39 milhões. Na Europa mais oriental, 31. A Ásia, 42. Na África, 142. E na América, 260 milhões de hectares. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta por que nós estamos certos. Aí vocês vão me perguntar, mas peraí, mas a África tem 142 milhões de hectares disponíveis? Tem. Tem sim. Tem. A savana africana. Só que lá nós temos alguns problemas. E a Embrapa conhece bem já eles, porque ela atua lá na África. Tem um problema cultural, um problema cultural seríssimo. É claro que eles têm algumas vantagens em relação a nós. Por exemplo, os governos lá são menos desburocratizados. Por incrível que pareça. São tão corruptos igual ao nosso, mas são menos burocratizados. Mas eles têm problemas culturais. Por exemplo, o produtor africano hoje, aquele machambeiro que eles falam, primeiro que eles não têm lugar fixo. Eles vão fazendo as roças e vão avançando. Para vocês terem uma ideia, na África, eu estive lá, fiquei lá algumas semanas. Eles não conhecem, sabe o quê? É uma ferramenta moderníssima que nós usamos aqui na agricultura. Eles não conhecem matraca. Não conhecem matraca. Vocês acreditam no negócio desse? Eles têm lá uma ferramenta moderníssima para plantar milho. Eles usam uma embornalha aqui do lado. Milho branco. Viu que o milho amarelo, ele dá azedume e dá problema no estômago. Milho branco só. Aí eles guardam o embornalha aqui, põem o chucho. Esse aqui é um chucho. Joga a semente de milho e vai embora. Eles não conhecem matraca. Eu sei que nós levamos uma matraca de presente para o... Não, uma debulhadora de milho de presente para o presidente de Moçambique. Qual foi o preço no aeroporto? Eles acharam que nós estávamos levando uma arma de guerra. Uma debulhadora manual de milho que nós levamos. Aquelas tipo de moedor de pimenta. É brincadeira. Então a África tem esse problema cultural ainda. Problema cultural. E o outro problema é que eles viveram muitas guerras civis. Muitas guerras civis. E eles estragaram muito o solo, o próprio solo deles. É claro que hoje eles estão desminando o solo. Mas lá tem um problema sério. Você vai andando na savana e os adversários eles enterravam minas. E quando você vai andando você pode pisar numa mina e ela explodir. E isso dá um problema sério. Imagine um trator gradeando a savana africana e está em cima de uma mina. Vai voar pneu, vai voar gente para todo lado. Então esse é um problema sério. Eles estão desminando, mas ainda é uma situação muito séria. Por isso, minha gente, que eu quero falar a vocês. A oportunidade é nossa. O mundo hoje não discute segurança alimentar. O mundo hoje não discute produção de alimentos. Sendo que o Brasil não esteja no meio da mesa. Porque é nós que vamos dar conta. É de nós que o mundo tem esperança. Aí falo muito, aí a gente vê crises mundiais. Olha, tem uma crise mundial violenta em relação a petróleo, em relação a gás. Gente, a maior crise que pode ter numa nação é a crise da fome. Por quê? Não há pai e não há mãe que dá conta de chegar em casa e ver os filhos passando fome. Porque o pai e mãe que vê isso, ele perde totalmente o seu senso e a sua razão e ele faz qualquer coisa. Ele assalta, ele mata para matar a fome do seu filho. Isso é histórico. Então, portanto, o Brasil hoje, ele é o responsável, não só pela produção de alimentos, mas o Brasil hoje, ele é responsável pela paz mundial. Bote isso na cabeça de vocês. O Brasil hoje é responsável pela paz mundial. E nós temos competência para resolver grande parte desse processo e desse problema. Tudo bem, a infraestrutura brasileira é o que eu falei para vocês, portos, rodovias, ferrovias, hidrovias. Aqui em Goiás nós temos um problema nosso, só nós. Nós não podemos contar para os outros, mas nós temos um problema aqui que os outros às vezes não têm. Selve, energia elétrica. Aqui se você ligar uma lâmpadazinha a mais ali no fundo, cai tudo. E vocês sabem disso. Os produtores de leite que eu digo, o produtor que está na ponta da linha que eu digo. O problema que é a falta de energia elétrica. Aliás, aqui em Goiás também tem oportunidades de negócios. Por exemplo, vender gerador. É um baita negócio. Porque não tem energia. Não tem energia. Obrigado. Negócio é tão interessante que O produtor coloca o leite no tanque dele. Coloca o leite no tanque dele. Aí, pá, a energia vai embora. De repente, começa um negócio interessante na fazenda. Os porquinhos no chiqueiro começam a grunir. Apagou a luz, os porquinhos começam a berrar. Sabe por quê? Eles sabem que o leite está indo para eles. Estragou o leite, perdeu o leite. Então, quem lucra nessa história são os porquinhos. Tudo gordinho, tudo bonitinho. Selg. Problema. Fico falando, é que o governo tal quebrou. O governo tal que foi que quebrou. Todos foram responsáveis pela Selg. Todos. Desde 1980, quando eu cheguei em Goiás, eu vi esses governos fazer farra com a Selga. Iluminar estádio de futebol. É fazer coisa do arco da velha. Fazer estripulia com a Selga. Comemorar 50 anos da Selga, uma farra danada. Patrocinar jornaleco. Fazer tudo quanto é coisa com a Selga. E hoje nós estamos aí, uma empresa falida. Iluminar a estrada de graça. Enfim. E hoje, a maior empresa do Centro-Oeste está nessa situação. Não tem jeito. Tem que privatizar a gente. Vocês vão falar assim, você é a favor da privatização? Sou. Sabe por quê? Porque o Estado não vai dar conta. Não adianta. E se nós quisermos desenvolver o Estado, crescer a agropecuária, tem que ser privatizado. Agora, o Estado tem que ter controle sobre a taxa, a tarifa, não é? Porque senão vira uma bagunça. Então, portanto, se há algum problema. Uma outra questão que eu vou abordar com vocês. Já quase finalizando, porque o meu tempo já deve estar meio... Boa tempo nessa manhã. Então tá. Outro problema que nós temos. Esse é dentro da porteira, gente. Dentro. Dentro da porteira. 85% dos produtores não estão bem. Por quê? Hoje, 15% dos produtores estão produzindo 25%, 15% produz 85% do valor bruto da produção. 15% produz 85%. 85% produz apenas 15%. E essa é a matemática. Não são dados meus. São dados do IBGE. E nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas para fazer os cruzamentos dos dados. E que nos deu esses detalhes horrorosos. Muito ruim. Então, essa conversa. Falar 70% da agricultura familiar vem não sei o que da mesa do brasileiro, vem da agricultura familiar. Conversa afiada. Conversa para o boi dormir. A produção brasileira. 80% de tudo que nós produzimos vem da agropecuária. Da maior propriedade, da média propriedade e da pequena propriedade. E 20% nós exportamos para o resto do mundo. Essa é a equação. É que eles tentam dividir, não é? A agricultura familiar é de Deus. É do arroz, do feijão, do leite que abastece a mesa. E o agronegócio da soja, do boi, é do capeta. Conversa afiada. Nós somos todos agricultores nas propriedades maiores, médias e menores do Brasil. A diferença é que as propriedades menores precisam de atenção. Os pequenos proprietários precisam de um cuidado maior, de um zelo. O Wagner é médico. E o Wagner, ele consulta as pessoas, diagnostica e dá o remédio. Por quê? Porque a pessoa não sabe o problema que ela dá. E esse agricultor, esses 85% que eu estou falando para vocês, eles precisam, sabe do quê? Precisa de alguém que dê o diagnóstico deles. Precisa de alguém que pegue o conhecimento da Embrapa, da ciência, da pesquisa e da inovação e leve para eles. Eles precisam de agrônomos, eles precisam de veterinários, eles precisam de zootecnistas, eles precisam de técnicos agrícolas, eles precisam de engenheiros. Muita gente acha que o produtor que não está bem, ele precisa de cesta básica. Não precisa, não. Ele precisa de conhecimento que chegue a ele. Ele precisa de uma mão amiga de um técnico que leve esse conhecimento. E infelizmente em Goiás, em Goiás não é diferente do Brasil, 85% precisam de assistência técnica. 85% precisam de apoio. Tem pessoas que veem nesses produtores um problema. Eu não vejo, eu vejo a solução. Eu vejo a solução desses produtores. Porque hoje eles estão produzindo muito pouco, ao passo que se eles começarem a produzir mais, eles vão gerar emprego, renda, impostos para os prefeitos, para os governadores, para o presidente da república e qualidade de vida para a sua família. Peguem bem aqui um exemplo. Nós temos aí vários, dentro da FAEG, do SENAR, dos sindicatos, vocês conhecem o programa Goiás Mais Leite, o programa Baldecheio, onde nós pegamos um pequeno produtor de 20 litros por dia. Começamos a acompanhar a vida dele, passou para 200 litros. Ok? Produzia 20, passa a produzir 200, sem grande invenção. Arruma daqui, arruma dali, sem ficar investindo dinheiro adoidado. 20 litros ele tinha um, vamos botar aí um real e cinquenta. A 20 litros ele tinha 900 reais de renda por mês. Ok? Se ele passar a produzir 200, ele vai produzir 9, ele vai ter 9 mil reais de renda bruta por mês. Está certa essa conta? De 900 para 9 mil. Vamos supor que seja um produtor aí, qual é a sua cidade? Para lá, problema. Problema, 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 Niquelândia. E eu disse, faz 10 anos que eu falo o que ia acontecer com o Niquelândia. Depois eu vou contar a história do Niquelândia. Se o camarada começar a ter 9 mil reais de renda por mês em Niquelândia. Lá nós já estamos contratando técnico, você viu, né? Bom, ele vai gastar o dinheiro aonde? Ele vai pegar o ônibus da Vinha Nápis em Goiânia? Ou ele vai gastar lá em Niquelândia? A senhora dele tinha aquele fogãozão velho, dá quatro bocas, a porta do forno não para mais e vai comprar aquele moderninho de 5 bocas. Vai comprar aonde? Niquelândia. Vai trocar o carro velho por um pouquinho mais novo aonde? Niquelândia. Vai abastecer no posto aonde? Vai em Uruaçu? Vai abastecer em Niquelândia. Vai comprar no supermercado a melhoria da sua dispensa aonde? Niquelândia. Isso vai gerar o quê? Emprego, renda, inclusive, mais imposto para o Luiz Teixeira que aplica mal. Mas vai gerar. Vai gerar. Então, gente, isso é um programa de desenvolvimento local. Você fomentar a agropecuária, fomentar a agricultura e a pecuária, você está fomentando o desenvolvimento local. Vai lá em Niquelândia, Marco Aurélio, faz 10 anos que eu falo, cuidado, Niquelândia. Niquelândia vivia nas costas da Votorantim e da Anglo-América. As duas explodiram. 2 mil desempreendados numa e 1.500 na outra. Tudo gente da roça que foi para a cidade. Tudo. Agora, agora só vai para nós. Nós vamos ter que pegar toda essa turma e levar de volta para a roça. 3 mil propriedades em Niquelândia. Faz 10 anos que eu falo. Vamos cuidar porque minério é finito. Eu não sou contra o minério. Mas ele é finito. Nós não podemos esquecer os outros setores. Então, minha gente, isso é um exemplo muito claro do que nós vivemos. Eu fiz um paralelo. Hoje, o PIB brasileiro do setor água representa 25%, 30% dos empregos, 40% em novas exportações. Em Goiás, mais de 30% dos empregos, 70% do PIB. 70% do PIB. O nosso valor bruto de produção hoje, de tudo que a gente vende, é 42 bilhões por ano. Valor bruto da produção é o ovo, é a galinha, é a soja, é o porco, é a carne que eu vendo. 42 bilhões de reais. Se nós alavancarmos a metade desses 85% dos produtores, passando eles da classe D e E para C, metade da C para A e B, nós vamos aumentar em 50% do valor bruto da produção. E o que nós precisamos para isso? Precisamos de técnicos para levarem esse conhecimento. Precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês. Agora, não é técnico que senta na faculdade? Pelo amor de Deus, eu vou pedir para vocês. E que fique lá esperando os 4, 5 anos passarem. Tem que se aprofundar, minha gente. Vocês sabem quantos por cento da população tem a oportunidade de sentar num banco de universidade, de faculdade? Oito. Nem 4% consegue o curso de graduação. Vocês são privilegiados, eu não estou aqui. Vocês são privilegiados. Agradeço a Deus, as suas famílias que propiciaram isso. Mas aproveite essa oportunidade, gente. Nós precisamos de técnicos competentes. Técnicos que se interessem. E técnicos que, acima de tudo, batam no peito e falam assim, eu vou fazer a diferença. Eu vou ajudar. Eu quero melhorar de vida. Eu quero ter o meu bom salário. Mas eu vou dar a contrapartida. Através do conhecimento. Através de conseguir olhar as pessoas. Que muitas vezes, falta esse apoio. E vocês têm essa oportunidade. Vocês podem ser um João K amanhã. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Sonhar. Mas, para sonhar e se realizar, tem que correr atrás. Infelizmente, eu tenho feito aí muitos... Nós temos feito muitos credenciamentos, seleções. E, infelizmente, eu tenho que ser direto a vocês. A gente não tem conseguido selecionar um grande número de pessoas que estejam preparadas para enfrentar o desafio. Eu tenho que ser muito aberto com vocês. As nossas faculdades, as nossas universidades têm feito um esforço enorme. Os nossos mestres. Mas, o que nós precisamos hoje é realmente de profissionais, de homens e mulheres que queiram enfrentar e vencer os desafios. Hoje, a gente vê na faculdade muita gente que quer sair de lá e levar a vida mansa. E não é por aí. Faculdade veterinária, por exemplo, eu vou dar um grande exemplo aqui. Eu não sou contra animais de estimação. Como é que chama? Animais de acompanhamento? Sei lá. Como é que é? Não, mas tem um outro nome. Animais de companhia. Gente, mas para aí. A população, ela gosta dos bichinhos. Eu adoro cachorro, gato nem tanto. Mas nós precisamos pensar no boi, na galinha, no porco. É que dá sustância para a população, gente. Vamos aliar os dois. Eu tenho discutido isso. Na Universidade Federal. Tenho discutido isso no Conselho Regional de Medicina Veterinária. E não tenho medo de falar isso publicamente. Ah, o que você quer? Quero botar um pet e vender ração. Beleza. Beleza. Põe a mulher lá para cuidar. Mas vai lá ajudar a fazer uma cesareana numa vaca, um parto. Ajuda a fazer seleção de animais. Mas, eu vejo lá, é um absurdo. Esses dias eu estava não sei aonde, uma mulher com um cachorro. Meu Deus, a minha vidinha. E do lado, uma criança passando fome. Nada contra os animais. Nós vamos equilibrar esse jogo, gente. Um bicho não vale mais que uma pessoa, não. Aliás, o ser humano, ele está no topo da pirâmide. Então, eu acho que... Me desculpe eu falar. Eu nunca falei isso assim publicamente. Mas a gente tem que abordar essas questões. Porque os profissionais que vocês vão ser, dependem de vocês. Não depende dos professores. Eles fazem o esforço. Mas depende da vontade de cada um que tem de engarrar no chifre do boi e botar ele no chão. E nós fizemos disso. Hoje, se nós for dar assistência a todos os produtores que precisam do Estado, você sabe quantos técnicos nós precisamos? 3.500. 3.500 técnicos, tá bom? 3.500 agrônomos. Não. 3.500 agrônomos, veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas, engenheiros, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Então, acima de tudo, eu acredito aqui para encerrar, o setor agropecuário é a bola da vez. Temos muito o que fazer. Temos muito o que avançar. As tecnologias estão aí. O nosso país passou por essa grave crise política. Tomara que seja uma página virada. A crise econômica ainda paira. Mas o setor agropecuário tem segurado e vai segurar e vai ajudar o Brasil. Mas nós precisamos de pessoas, juntos, ao lado, cerrando fileiras, que queiram entrar nesse setor e fazer a diferença. Nós precisamos. Nós precisamos. Os produtores de Goiás, os produtores do Brasil precisam. E nós precisamos também de governos que tenham sensibilidade a isso. Tenham sensibilidade. Nós estamos num momento ímpar do nosso país. Eleições. Eleições. Pelo amor de Deus. Vocês todos votam. Todos vocês aqui votam. E vocês são líderes e têm influência. Vamos avaliar a vida preguiça desses candidatos. Tem camarada que nunca fez nada na vida. E agora se diz candidato a vereador, prefeito e vice-prefeito. E aí você pergunta, por que você quer ser candidato? O que você já fez na vida? Nada. Você já ajudou alguém? Não. Por que você quer ser candidato? Para fazer o que? Se eleger a fazer o que? Ajudar os outros. Camarada que nunca fez nada antes, não vai fazer nem depois. Avaliem a vida preguiça. Eu fico triste. Eu fico triste quando uma prefeitura entra em crise financeira. Chega lá. O prefeito fala assim. Eu vou ter que cortar. Gente. É. É. Você vai cortar quem? Eu vou cortar um agrônomo que dá assistência aqui. É o primeiro cargo que rola, gente. Tem um veterinário aqui. Eu vou cortar o salário. Ele ganha. Agrônomo aí que eu... Vocês sabem. Vou falar baixinho, né? Pagam uma micharia. E é o primeiro que vão pro palco. Um estado que 70% depende do setor agropecuário, gente. Falta sensibilidade. Tem que dar um chute na bunda desses caras. Eleger gente com compromisso. Eleger gente que olhe pro setor rural. Que olhe pro setor agro como ele merece ser olhado. Que consiga olhar pro pequeno. Que consiga olhar pra pequena propriedade. Essa pequena propriedade pode dar guinada no município. Ela pode fazer com que o município saia da crise que ela está. Porque o setor agropecuário plantou hoje. Daqui a quatro meses você está colhendo. É o setor que gera emprego da forma mais barata que tem. Então, minha gente. Nós temos tudo na mão. Tudo. Pra construir um grande estado. Pra construir um grande país. Eu não tenho dúvida. Quero aqui parabenizar os produtores de Goiás, do Brasil. Por terem contribuído tanto. E tem contribuído tanto com o nosso país. E quero acima de tudo parabenizar vocês. Essa galera jovem. Essa juventude animada. Com sangue nos olhos. Com faca nos dentes. Pra nós fazer ainda uma grande revolução pra frente. E fazer com que todos os produtores tenham oportunidade. Meu muito obrigado a todos vocês. Um abraço. E agora pra vocês, o hino da independência do Brasil. Um abraço. Obrigado.